Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Lê e hoje nós vamos falar sobre cupom de desconto nos Estados Unidos. Bora lá então para o vídeo? Então galera, hoje eu fui até o Mailbox, que é a caixa de correio, para pegar as correspondências e tem bastante cupons de desconto, mas só que eu acho que ele é muito desperdício, gente, com papel. Eu vou mostrar para vocês os cupons. Eu achei legal assim fazer esse vídeo porque é diferente, geralmente, eu não lembro se tem o Groupon ou mais, eu não lembro se tem o Peixe Urbano aí no Brasil, não porque eu estou tanto tempo aqui, é porque realmente eu não me lembro, porque eu acho que eu usei uma vez um cupom no Groupon. Mas aqui eles enchem a caixa de correio, gente, com papel de desconto. Eu vou mostrar para vocês. Galera, olha o tanto de papel que esse povo coloca em um dia na caixa de correspondência, mas tudo cupom, ó, cupom, olha só, cupom, tudo cupom. Mas eu separei alguns para mostrar para vocês os mais interessantes, mas tudo cupom, gente, tudo dentro da caixa de correio, você vai feliz. Aliás, quando você vai para a caixa de correio, você vai com duas expectativas. É aquela de pegar as contas, não tão feliz, e com alguma novidade se você estiver esperando. Como eu estou esperando alguma novidade, não chegou, mas chegou cupom. Olha só isso aqui. Bora lá mostrar os cupons que eu tenho interesse. O cupom que eu achei interessante é do Subway. Olha só. Olha só o preço. Interessante, né? Olha só. Tem aqui do outro lado também, então assim, é que o preço está... Só que aí se você for pedir para entregar por conta do Uber caro, aí já nem compensa, né? Mas olha, gostosinho, né? Melhor Italian eat fresh, refresh, refresh. Ordem pelo app. Legal, né? Gente, tem esse também do Arbis. Olha que delícia esse lanche. Mas não tem. Não tem preço esse lanche. Mas aqui a gente tem, ó, um shake. É pequeno, mas é um dólar. Nós temos small fries, batata, um dólar, nuggets, mussarela, stick, ah, tipo palitinho. Um e noventa e nove. Kids meal. Com... Estranho. Porque ali estava um e noventa e nove. E aqui o lanche todo, que aqui é nuggets, suco e a batata. Um real. Kids, deve ser bem kids mesmo, né gente? Olha só. Ai, delicioso, né? Por que que o povo adora fast food? Olha só isso aqui. Por conta disso, né gente? Aqui nós temos que todo mundo conhece, né? O Pizza Hut. Ai, gente, olha, eu não sou muito afim de inglês, não. Então, vamos lá. Ó, pizza, lard, grande, né? Com a crosta recheada. Até dois... Penso que até dois sabores. E dois... Mais dois litros. Será que isso aqui é a bebida, né? A litro é a bebida. Nossa, mas dois litros é muito grande. Aqui nós temos... Dessert. Sobremesa. Pizza mais dessert. Oh! Aí tá 15 dólares. Pizza grande. Mais... Cina Bons. Mini rolls. Ah, é o mini... Coisa de mini rolls. Os rolinhos. Vamos ver aqui? Vai ser... Hum... Tá. Aí aqui a gente tem... R$19,99. Duas pizzas médias. Mais breadstick. Que é pão... Que é esse pão aqui, ó. Breadstick. É isso aqui. E... Dois litros. Dois litros de... Bebida. Com certeza. Litro, né? Oh my God. Ó. E é isso, gente. Olha, os cupons estão bons, hein? Hum... Delícia. Olha só. Pizza Hut. Esse aqui eu vou... Deixar guardar. Bem gostei do cupom da DoorDush. Que é com... 10 dólares de desconto. Porque as coisinhas lá também é bem salgadinha, viu? É coisa... Nutritida. E tem de tudo, né? Mas é que as coisinhas lá é bem salgadinha, viu? 10% faz a diferença. Gente, adorei esse aqui do Sam's Club. Apesar que a produção já é sócia. Mas eu não sou. Aqui tá falando pra... Aproveite por 45 dólares. É... O que ele tá falando aqui? Tá falando pra você... Gente... Sem falar inglês, por favor. Eu sei ler aquela coisa, né? Ah, eu sei ler. Eu entendo, mas não falo. Passar vergonha aqui no cartão, né? Que eu nem tenho. É... Aqui, se você se inscrever pra ter o cartão, você já ganha um e-gift card, né? Que você pode usar pra comprar alguma coisa no valor de 45 dólares, né? No valor total de 45 dólares. Ou você pode fazer através deste código. Ou você pode ir com esse cupom na loja da Sam's Club. Legal, né? Aí você se inscreve lá e faz o cartão. Muito legal. Gente, posso falar uma coisa? Sam's Club aqui é vida, hein? É vida. É vida, vida mesmo. É muito bom. As coisas lá são de qualidade. E compensa. Bom, aqui se você tiver algum problema com portão de garagem. Ou se você quiser comprar, né? Um portão de garagem. Tá aqui. Tem um desconto. É interessante porque as garagens aqui são automáticas. E um problema é complicado, viu? Não tem dificilmente uma pessoa comum vai conseguir consertar um portão desse. E nós temos a limpeza de calha. Limpeza de calha aqui é necessário, gente. Porque uma infiltração nessas casas de madeira... Hum... Misericórdia. Então, a gente tem aqui esse cupom. Interessante. Bom, galera. Foi isso. Achei interessante mostrar os cupons. E... Com meu inglês. Ai, meu Deus. Eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Você é inscrito? Você já viu se você é inscrito? Se você não for, se inscreva no canal. Compartilhe. Comente. E... Galera da resenha, muito obrigada por vocês fazerem parte aí desse meu projeto. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.